Pronto, agora é só dar uma lavadinha aqui, né, dá uma ajeitada aí, ó, tirar o grosso agora, tá vendo? E se não, para limpa, amiga. Pode, pode, né, bá? Cestou aqui, né, menino? Aí, gurizada, só salgadinho do bão. Uns suquinhos, uma maionezinha, um ketchupinho e uma pimentinha. Ah, louca. Faz tempo que não come isso, né, Vini? Sucesso. Comprei só 70 centímetros, 5,50 esse, para fazer só a gaveta. Se eu gostar do efeito, aí eu vou comprar mais um metro para fazer as duas portas ali do rack, ó lá, tá bom? E é o contact fosco. Então, a gente vai fazer esse tutorial. Mas, daqui a pouco. Você tá vendo aquilo ali, ó? Eu tô fazendo um teste, né, por causa de que? Do sol, né, porque ali ficou muito clarinho e tal. A televisão tava nesse canto aqui e ficava muito reflexo. E... Eu consegui o ilhóis, agora eu vou ver o que eu faço. Se eu coloco essa cortina aí, não sei. Coloquei ali só para ver, mas só tá pendurado, tá? Outra coisa, eu queria dar um fim nisso daqui, ó. Mas, aí tem que ver como é que eu desmancho aqui. Tem que esperar meu amigo vir aí para tirar. Tá vendo, gente? Olha o estado que ficou. Por causa da cola do outro. Ele era dessa cor aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, aqui eu guardo umas coisas aleatórias. Umas coisas de papelaria, umas bobeiras aí. Eu vivo desapegando. Agora eu tô com preguiça. Desapegada, isso aí. Mas... Tinha que ter tirado essa cola aqui, porque vai da bolha. Mas pergunto se eu quero tirar. Ai, porque o branco, ó... Ele é lisinho, né? Ele é fosco, ó. Ah, mas eu não vou fazer isso, não. Meninas, não vai ficar perfeito. Porque... O outro camuflava, porque... Olha lá, ó, ele lá. Aquela cor lá, ó. Eu também tava lascadinho aqui, já. Vamos ver. Perfeito não vai ficar, não. Mas vai ficar mais ou menos. Eu resolvi colocar aqui também, ó. Que era marrom escuro. Entendeu? Porque daí já dá um... Um arzinho melhor, né? Tirei o estilete, ó. Tá? Aí aqui ficou assim já. Já lhe higienizei. E vou forrar. E... Bom. Ele é um pouquinho transparente, mas dá pra encarar por enquanto. Aqui na minha cidade não tem, galera. O que tinha daquele ali que durou anos, que era esse daqui, ó. Né? Esse daqui. Nem sei se eu vou tirar esse daí, porque esse aí tá meio discretinho aí por enquanto. Porque ele é reforçado. Se eu colocar desse daqui, ó. Não sei não. Vou ver. Ainda não terminei o projeto ali da minha cobrinha. Comecei e fiz a metade. Porque aquela lá ficou pequena. Minha porta é grande. Ai, gente. Tanta coisinha. É bom que eu culpo a cabeça. Porque senão a gente pira o cabeção. Bora. Então, meninas. Olha o resultado final. Foi esse. Olha. Olha essa câmera minha. Não tá legal, não. Eu espero que você tenha gostado desse, dessa transformação aí. Aí, com o tempo, provavelmente, eu vá colocar nas portas também. Mas não é agora não, o projeto. Agora, deixa assim mesmo. Esse daqui, ó. O fio do mouse. Porque a gente, ó. Entendeu? Olha lá. Ó. Ó. Eu mexo com o mouse aqui na minha televisão velinha. Mas eu tenho TV Box, isso é uma benção. Então, ficou assim. A noite fica legal, porque eu coloquei de volta a minha lumináriazinha ali, meu cordão de coração. Que liga no USB. E eu gostei do resultado final. Vocês gostaram? Deixa no comentário. A gente já tinha dado pano pra manga aquela, esse daqui, ó. Amadeirado ali, sabe? Porque você coloca os tapetes cinza aqui, aí não fica gritante. Ai, agora eu posso colocar o tapete cinza aqui de volta. Se eu quiser. Mas tô com esse marrom aqui, ó. Marrom aqui, abençoado. Agora, meu aspirador tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui, guardado aqui no chão. Tá aqui, ó. Esse tapete, galera, vou confessar pra você. Só pra você aspirar, esse tapete, não, esse aspirador só pra aspirar tapete mesmo. Porque pra resto não dá, não. Mesmo que você tira a ponteira, dá pra aspirar os cantinhos do sofá. Mas ele aqui, gordinho, não vai embaixo, não vai atrás de canto de guarda-roupa. É complicado, mas é bom, é bom. Bom, pra tapete, ele é ótimo. Tá certo? Tapete, carpete, essas coisas. Então, vou aspirar aqui. Eu tenho muita coisa que dá pra fazer nessa sala. Que é desapegar o que tava aqui, ó. Mas eu gostei do resultado final. Deixa eu colocar pra cá. Eu achei que ia ficar meio transparentão. Não deu bolha. Eu só dei uma aqui, ó, pequenininha, mas só desparafusar e ajeitar ali. Eu gosto assim, quando fica lisinho. Olha ali, ó. Falar que tem bolha. Ah, não gosto, não. E eu achei que ia ficar bem ruinzinho. Porque tem umas colas, né, do antigo. Mas tá apresentável. Isso aí é facinho, pá. Cinco reais, resolvi esse problema. Tá bom, meninas? Vamos agora limpar. E ver como é que ficou de longe. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Tá tudo desligado aqui, só pra você ver. Olha. Gente, gostei demais do efeito disso. Dá uma olhada. Ficou bom, né? Gostei mesmo. Cinco reais eu mudei a história da minha sala. Tá certo, meninas e meninos? Tá assim, ó. Tá bom? Esse daqui eu achei ele no meu baú. Vou colocar aqui. E esse daqui, gente, ó. Vou dar um spray, porque eu não gosto desse cinza com esse aqui. E aqui eu já arrumei uns outros, que é pra eu... Futura aí... Não vou mostrar, não. Não vou mostrar, não. Dá um spoiler pra gente vai trocar a decoração qualquer hora dessa aí. Tá? Agora eu vou descansar. Tá bom? Tchau. 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 Eu tô aqui assistindo um programa ali. Ali, ó. E... Customizando uma bolsa. Você tá colocando isso e rebite, né? Não, amiga. Eu tô tirando tudo, olha. Não, não dou conta. Muita informação. Onça com rebite prateadinho, sabe? Eu não quis. Aí vou mostrar pra vocês a sugestão que a amiga deu. Deu pintar um porta-óleo. Porta-azeite. Aqueles de prástico, amiga. Prástico. Com cá. Aquilo era roxo. E aí eu pintei. Porque eu queria acabar com o spray rosa ali. Mas eu não vou ficar com ele muito tempo, não. Mas eu pintei. E também pintei um quadro que ia ser preto, mas eu não tinha spray mais preto. Aí eu pintei de dourado. Vou mostrar pra vocês. Eu tô quase acabando, olha. É uma baúzinha. De oncinha. Made in. China Brice. Né, amiga? Olha aí. Então vai ficar bem melhor do que... Ele é cheio desse rebite aí, ó. Eu vou usar mais. Aí, ó. Tá? Olha, vai ficar assim, ó. Certo? Ah, é aquela caixa ali é de destralhe. De uns lápis, caneta, uns troços aí que eu tô destralhando. O tempo tá assim. Amando pra chuva, nada. Aqui está uma caixa de destralhe desses sapatos. Uma caixa bem grande. Também vou doar esse livro aqui, que é novinho. Novinho. Uma amiguinha. E essa bíblia também, porque eu tenho mais de uma. E aqui tá o... Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Peraí, peraí. Aqui, ó. Pintei de dourado. Tá? Vou montar depois. Vou aproveitar mais. Aqui. Deu spray. Estou usando no momento óleo de milho. Que não sei se muda muita coisa. Então, vamos usar esse aqui, ó. Era da roxo. Eu tinha um spray rosa, eu queria acabar com o spray rosa. Tá? Então, eu fiquei com rosa, o branco e o preto. Mas, no futuro, eu quero pegar tudo preto. Assim que eu achar um preço baratinho. Tá? O que mais que eu vou te mostrar, amiga? Por enquanto, nada. Lavei um monte de roupa, vou adobrar. E daqui a pouco eu volto. Eu lembrei que eu queria te mostrar. Isso aqui eu tirei. Eu não sou de guardar. Eu sei guardar, né? Mas embalasmas eu já acabei jogando tudo fora. Então, eu não sou mais de guardar, não. Mas aí eu queria fazer um teste com esse aqui, ó. E tirei com bucha. E detergente só. Tá ventando, vai chover. Eu já pus a roupa ali. Vou ter que tirar. Mas aí, eu vou fazer uma experiência. Certo, amiguinha? Pra ver. Vou tirar agora o resto com acetona, porque eu não tenho... Muc, nem paciência, nem nada. Agora, mais uma coisa que eu vou te mostrar. Bom, o porta-alertado ficou assim. Ele tem vidro. Vou usar bem mais. Tá caindo tudo ali. Eu comprei esse daqui. Paguei... Vou te mostrar o valor. R$5,50. R$100,00. Mas tinha farmácia vendendo por R$8,00. E a outra R$6,50. Então, eu paguei na... Natus Farmas. Farma. Não sei se tem na sua cidade. Natus Farma. Eu moro no sul de Minas. Pra eu passar aqui, amiga. Nessa tábuas aqui. Tá? E... Não sei se eu vou passar no cabo daquele dali. Eu não sei. Certo? Olha o mineral. Eu vi num vídeo. Ou no Google, não me lembro? Porque uma tábua dessa aqui eu dei fim. Eu comprei no Paraguai já. Tchau.